Música Com apresentações de atores repentistas e fotos que resgatam a história de luta da APLB Sindicato, os trabalhadores em educação fizeram um protesto na Praça da Piedade no centro de Salvador. Além das manifestações culturais, houve também espaço para divulgação de novos trabalhos e publicações literárias. O livro trata de temáticas raciais. Nós estamos lançando esse livro, onde fizemos uma pesquisa objetivando realmente dar um conteúdo mais histórico e real das temáticas raciais. Durante dois anos, concluímos agora esse trabalho e agora nós estamos lançando esse livro no Espaço Cultural da Câmara de Vereadores, no dia 28 de setembro, das 18h às 21h. Música 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 Música